Eu trabalho pela primeira vez Eu vou falar pra vocês Aí não fica esperando que ficar 10 de quadra Daqui a pouco Foi um levador Peça atenção no site aqui Essa daqui é inspirada de vocês dois Vamos fazer uma paisagem bem colorida Uma paisagem bem alegre Peça atenção na arte Ainda bem Pessoal, isso aqui é um azulejo Olha a qualidade do trabalho Olha que coisa linda tá figurando Tá feio pra caramba Olha a qualidade do trabalho Já dá um quadro pra esposa Já grava meu amor Eu te amo Ah mas eu não tenho esposa Parabéns que você não tem só grava Ah mas eu queria Dar um quadro pra minha esposa Mas minha esposa não quer Eu já falei As vezes o marido tá na boa fé Quer dar um quadro pra esposa A esposa não quer Um quadro pra esposa Quase dá pra outra Olha lá que coisa linda tá figurando essa Olha lá qualidades do trabalho Olha lá que tinha de bola tá ficando 10 os piquês Levou quadro de deixação Que rapaz Esse rapaz aqui é meu ajudante Sabe pessoal Você tá vendo ajuda aquele vidal Ela ajuda né Ela ajuda né Olha lá esse negócio Você tá esperando você mesmo Fala ali isso Meu Deus Olha aí na baguete pede uma água Fala que é pro pula Natural Não faz uma água das pedras Não 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 Água natural Não 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 Se engana. Olha só nessa... Deixa ficar mais trabalhando aqui. Como eu já tenho dois ali, né? Vamos fazer o mais elaborado. Olha lá que coisa linda tá ficando essa, hein? Pessoal, essas paisagens coloridas aqui com mais jogo de cores... Não manda você... Manda eu fazer outro gol que eu não consigo. Essa paisagem aqui com jogo de cores é o mais diferente da outra, tá? Então essa paisagem aqui ó, é inspirada no casal ali, tá? Isso aqui ó, 10 anos de casamento, tá aí ó, um do lado do outro pro outro, tá bom? 25 anos de casamento, tá? 25 anos de casamento, tá? Ó, esse daqui já casou, não? Dois perigosos de namoro? Quatro. Quatro anos? Quatro anos de namoro, já largou da montanha pra mudar. Agora quando você der dois coladinhos no outro, isso daí vai fazer uma semana de namoro. Olha lá isso que eu fiz assim, como é que eu faço aí? Quem me ofereceu? Eu. Você me ofereceu? Não tá com veneno não? Não, não, não. Vai lá que eu sei lá. Suave lá a carrinha, que eu acho que foi. Por enquanto eu só achei a tinta vermelha. E o pessoal aí quiser ver uma paisagem, um quadro grande, direto na parede, é só aqui no restaurante, arco-íris aqui, o restaurante do rapaz que fica logo aí, feita no mercado. Obrigado. Vocês vão lá, dá uma olhadinha que eu já pintei uma parede grande, tá bom? Quantos metros deu lá? Deu uns quatro metros, tá? Três, três e meio. Três? A gente aumenta um pouquinho pra dar mais em conta. A gente sempre aumenta um pouquinho a balha, ó. E no dia eu tava sem metros, tá? Bom homem, ah, bom homem. Já pintei direto na parede lá, ó. E já fiquei sabendo que os caras tentaram roubar a parede. Dois portugueses... Já fiquei sabendo que os caras queriam roubar a parede lá, ó. Não era coisa que eu tava linda, não era, cara. O homem apareceu. Ligou pra minha esposa chorando. Não, ligou chorando pra minha esposa, Flávio. Porque ele falou que já não aguenta mais. Olha a qualidade do trabalho. Olha que coisa linda tá ficando essa, hein? Pessoal, dez os pequenos e vinte os grandes. Só que hoje aqui, ó. Hoje tem uma promoção aqui, ó. Você vai comprar um de vinte e eu vou oferecer um de dez. Só que essa promoção é só pros cinco primeiros, tá bom? Comprar um de vinte e eu ofereço um de dez. Ah, mas eu quero três por vinte e um de dez. Não, a promoção. Você compra um de vinte e eu ofereço um de dez. Pessoal, ó. Se liga, olha a qualidade do trabalho, ó. Sabe o que é isso aqui? Uma biata de cigarro. Não precisa de material, as mãos... E aí meu, tá tudo bem? Olha lá que coisa linda tá ficando essa, hein? Aqui hoje é loucura, 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 hein? E daqui a pouco eu vou fazer o cemitério com a cova velha. Esse eu vou dar pra minha sogra. E vou gravar, vai com Deus velha. Já vai tarde, hein? E hoje a sua... Pode falar, bebê. Pode falar. Olha lá que está a sogra. Pessoal, eu falo mal da minha sogra, mas no fundo, no fundo eu gosto também, tá? Bem longe de mim, é melhor. Olha lá a qualidade de trabalho. Pessoal me olha, se tem pessoas que olham pra mim e acham que eu durmo na rua. Tem pessoas que olham pra mim e acham que eu não tenho família. Oi, irmão. Essa aqui é a minha roupa de trabalho. Olha lá a qualidade do trabalho, ó. Olha lá tudo de boa lá. Tem pessoas que julgam pela roupa, né? O dia que você veio de terno e gravata, de fato, você pode ir preparando... A carteira que é um assalto, tá bom? Você pode ir preparando, ó. Pode ir preparando, não é que é um assalto, não. Olha lá a qualidade do trabalho, ó. Olha lá que o show de bola tá arrancando essa, ó. Ô moço, faz outro igual. Pessoal, essa paisagem aqui, pessoal, é inspirada no casal. Prioridade na pessoa que eu me inspiro. Quanto é que eu não vou lá? 10 os pequenos e 20 os grandes. 10 os pequenos e 20 os grandes. Pessoal, essa promoção aqui, ó. Essa promoção é agora de inverno, tá bom? Ah, mas no verão não tinha promoção. É, no verão não tinha promoção e não vai ter promoção, tá, pessoal? E aí tem peito aí, uma carteira à lha aí. Ah, o que foi uma quinhentinha? Pois é, não é, não é. Chegou, que é, não é. Que nem tem quekah-te do jogo, né? Os pinheiros aí tem o benefício de você. É a mão de Deus em vez de se sobou em cima da vida. Mas, depois, eu perguntei, não vou nada, hein? Não, acho que é uma estatoria. Ah, exatamente. Esses quadros aí, maisjeitos, é? De fães. Não é o que é duro de estatoria, mas? Não, eu tô estudando, não vou estudar. É o que eu vou estudar? Estou estudando? Estou estudando o saxofone, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto que é um óbvio que eu tenho. Mas não vou sair fazer show aí que... Isso é pra me louvar a Deus. Põe lá mesmo, mas vira o putalho pra cá, meu. Não, mas põe lá, mas vira... É, porque o pessoal lá no... O único... Aí, ó. Só vira a caixa. Não trazem. Eu gosto do saxofone, eu não fendi, eu gosto. Olha lá, irmão, peço atenção no detalhe, ó. Isso aí ajuda o telefone. Isso aí ainda melhoras. Isso aí ainda melhoras... É. É. Ô, 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 ô. O, ô, 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 ô. Ô, dentre, você pode ir no favor. O que é que é o local do cabelo? O pessoal quer saber o preço do quadro e o pessoal não sabe, porque aquela ali tá falando mais do que, tá bom? O pessoal não trabalha com nenhuma placa de publicidade aqui, então se eu catar três falando aqui, três aqui, eu já não consigo trabalhar. Porque eu preciso falar o tempo de secagem, o preço do quadro, aquele cidadão ali, tá vendo? Ele quer saber o preço do quadro mesmo, e eu não pude falar aí, você sabe por que eu não pude falar? Porque essa senhora aqui, ela tá falando, então eu tô esperando acabar a conversa pra me poder falar, né? Agora é 20, hoje eu vou fazer 10 os pequenos e 20 os grandes, compro de 20 e ofereço o pequeno. Pode falar, gente, que continua o bate-papo da senhora. Aproveita que eu tô quieto. Aproveita. E daqui a pouco eu vou fazer o cemitério com a cova aberta, hein? E aqui hoje é loucura, 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 hein? E o pessoal aí que acabou de chegar aí, não tá sabendo da novidade? Hoje é aqui. Olha essa aí, bola que fizeste. Tem uma gestão que eu quero ler, né? E aí, olha, 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 olha a final tá fazendo duas coisas. Ei, qualzinho que fizeste lá? E aí, cara, olha, olha. Fizemos na próxima. Você me trista. Essa é a minha. Eu não tenho quebrar a sã, mãe. Não, Jéssica, só no verão. É porque que é barato aqui ao vivo, aqui a cura. Despeda aqui lá, faz despedir. Toma aberto e com mais velho? É, tu as peras tem que ganhar a sangue.